Ele faz toda a leitura do músculo do atleta. E eu só me lembrando aqui das nossas lesões musculares aqui, né? Eu falei, pô, o cara faz uma... ele avalia, faz um scan em todos os músculos dos atletas e diz se aquele músculo tá mais rígido, ou tá mais não sei o que, ou tá dessa maneira e antever se ele pode ter um problema muscular. Eu queria lembrar vocês que aqui embaixo tem alguns links, né? Começando com o primeiro link da descrição, curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer pra quem quer ganhar um dinheiro com o YouTube. Vale a pena, a gente, enfim, quando a gente fez o nosso canal tinha 40 mil inscritos, agora tem 252 mil inscritos. Então, eu acho que é mais do que uma prova de que vale a pena fazer. O link tá aqui na descrição. Mercado Livre agora, nosso parceiro aqui também, aqui embaixo. Tem o QR Code pra vocês comprarem a camisa do Flamengo preta, a terceira camisa, aquela que brilha, né? Muda de cor. Então, o segundo link na descrição é essa camisa do Flamengo. No Mercado Livre tá R$203,00, mais barato do que na Shopee, nessas piratas. E, além disso, é uma camisa oficial, original do Flamengo. Então, por isso a gente recomenda muito que vocês utilizem o link que tá na descrição e aqui no QR Code. E se você não quiser comprar a camisa do Flamengo, qualquer coisa que você comprar no Mercado Livre através desse link, vocês dão uma força aqui pro nosso canal. São produtos oficiais, então eu recomendo, vale a pena. O Rodrigo Sadi mandou R$5,00 aqui e perguntou o seguinte. Valim, conte um pouco sobre o seu mestrado no Instituto Johan Cruyff. É, Rodrigo, assim, eu procuro ler bastante o que que eu tô... Os assuntos que eu vou participar, né? Então, assim, eu estudo bastante, leio bastante, muitos artigos. E eu achava que era importante fazer o mestrado pra poder entender como é que é a gestão esportiva, qual é a melhor maneira, quais são os pontos importantes de um gestor em entidades esportivas. E eu sempre tô me preparando, estudando, recentemente, dois artigos muito interessantes. Um sobre inteligência artificial no scout, né? Que já a inteligência artificial é que ajuda muito a escolher atletas, identifica todos os aspectos dos atletas. Outra semana passada que eu li é sobre uma empresa americana, Springbok Analytics, que faz toda... E isso foi engraçado, né? Porque ele faz toda a leitura do músculo do atleta. E eu só me lembrando aqui das nossas lesões musculares aqui, né? Eu falei, pô, o cara faz uma... Ele avalia, faz um scan em todos os músculos dos atletas e diz se aquele músculo tá mais rígido, ou tá mais não sei o quê, ou tá dessa maneira, e antever se ele pode ter um problema muscular. Então, assim, eu procuro, Rodrigo, estudar bastante, ler bastante, porque quando eu for discutir, eu vou saber falar o que o outro lado tá falando. Vou poder rebater ou não, vou poder concordar. Sim. Mas na Premier League também, e em algumas competições, Itália, se não me engano, na Liga eu não sei, mas eu li, cara, que a minha cabeça também lembrar de tudo, mas eu li que tem umas três ou quatro ligas lá da Europa e Ásia que estão batendo recorde de lesões musculares. E jogam bem menos. Aí tem gente até já falando, será que tem alguma coisa obscura? Aí já tem gente falando, ih, a vacina, ih, sei o quê. Porra! Mas, não, não vamos falar, as pessoas cogitam uma série de coisas, né? Sim, sim, sim. Cogitam uma série de coisas. Sim. Esse é outro ponto que a gente vai ter que ver, né? Como é que a gente estrutura o departamento médico. Mas será que não é o calendário? O clube. Que tá muito pesado em todo o agente do canto. Não fala que é o calendário, mas... O Flamengo foi um dos... Não foi, sei lá, deve estar no... Não é o que mais jogou. Não é o que mais jogou. É, não é o que mais jogou. O Botafogo jogou mais que a gente, ou pelo menos tinha jogado até... Joga no tapetinho, né? Imagina. Não é fácil pra contusão aquilo ali. E, inclusive, eu ia até te falar, né? Você falou de inteligência artificial no Scout, né? Que é uma coisa legal. Se o nosso Scout tivesse só inteligência, ele tava bom. Ele tá mais artificial do que inteligente. Não, pô. A gente só vai nas estrelas. A gente não consegue captar um... Eu não sei também como é que funciona. Um garoto compra... Eu não sei como é que tá estruturado. E outra coisa também. Como é que é a passagem da base profissional? Por que a gente ganha tanta coisa na base e os garotos chegam no profissional e não rendem? Com raríssimas exceções. É verdade. O que que acontece? Não, mas aí sai do Flamengo... Cara, mas uma coisa importante de falar. Quando sai do Flamengo, dos times do Brasil aqui, jogadores que são vendidos pro exterior, o que tem vingado mais é jogador do Flamengo. É verdade? É. Para pra pensar. É muito pouco pra parar. Não, é pouco perto do que a gente produz. João Gomes, Paquetá, Vinícius Júnior... Vinicão... É, vingou, mas... Não, vingou também. João Gomes. Ah, o João Gomes, o Otávio agora... E o resto? Cara, assim... Bruno Guimarães pode ser. Paquetá... Não, mas no Flamengo que ele tá falando. Porque ele foi da base do Flamengo pro Bruno Guimarães. Não, mas não... Não, não. Ele foi pro Atlético Paranaense. Ah, bom, pode ser, mas ele não saiu daqui pra Europa, não. Não, não, não foi daqui pra Europa. Ele foi da nossa base pra base do Atlético Paranaense. Por que que o Vitor Hugo subiu bem e sumiu? Por que que o Matheus França... Foi lá no Cristal Palace também e não decolou? Lázaro. Lázaro foi e voltou. Renier... Esse aí tá mal até no Palmeiras, né? Tá mal até no Palmeiras, exatamente. Então, Lohan... Compensação Richard Rios, amém. O que que aconteceu com o Lohan? O que que aconteceu com o Igor Jesus? Começou bem e foi embora. O que que acontece com o Matheus Gonçalves? Aí saem por 500 mil euros. Isso me irrita demais. Não, quando eu falei do scout, de ter inteligência, pelo menos, inteligência no scout, é porque a gente só vai nos medalhões, cara. Você viu... Não, isso é verdade. O Botafogo contratando, por exemplo, tudo bem que agora na janela gastou pra caramba e tal, aí tem aquela discussão se pode ou não pode, enfim, isso aí eu não quero nem entrar nessa questão. Mas, de fato, os caras conseguem os nomes mais desconhecidos que os nossos e tem sucesso, enquanto a gente só vai nos medalhões, né? Então, eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de inteligência realmente no nosso scout pra também ter opções. Porque, por exemplo, chega na janela atual, a gente fica atrás do... Sei lá, de um nome que o Flamengo ficou atrás o tempo todo aí, Oscar, por exemplo. Que não foi o de agora, Claudinho, Oscar, enfim. São nomes que são tops. Você não tem um segundo nome pra essa questão? Mas, ô Barba, você tem que ter, na minha visão e, obviamente, o diretor esportivo é que vai confirmar isso. Você tem que ter o tempo inteiro três jogadores pra cada posição ali esperando. Porra, machucou o Pedro. Porra, olha, a gente tem três centroavantes aqui, do jeito que a gente joga. E esses são os três caras que a gente vai buscar. Um dos três que a gente vai buscar. Você tem que ter três caras prontos ali pra poder ir atrás em caso de emergência. Senão, você fica, ah, não, mas machucou o Pedro. Ah, o que é que eu vou? É o Marcial? Seria o Vitor Roque? Assim, tem uma... Sim, pra essa situação, sim. Mas será que é a mesma característica? Se a gente tem que ter um cara como o Pedro, tem que ser um cara grande, centroavante, que fica lá na frente, não tem tanta mobilidade, etc e tal. Devia ter três caras desses prontos pra ir buscar. Isso. O que me parece é que a gente não tem. Ah, vamos ver quem tá livre agora e traz um centroavante aí. Sim. Mas a gente tem que ter com as características que a gente quer, com as características do jogador que precisa ser substituído. Sim. A gente tá com o clube de membros agora no Barbacast, tá bom? Dentre as coisas boas que tem nesse grupo, a gente vai ler as mensagens dos membros, vai participar daqui da nossa resenha, vai ter acesso a essa live inteira sem anúncios do YouTube, em breve a gente vai lançar ela lá para os membros, então é mais barato do que você pagar ali pelo membro do... Membro não, pelo YouTube Premium, né? E além disso, a gente vai fazer o sorteio dessa camisa do Flamengo, que é a mesma camisa que eu tô usando. O pessoal sabe aí que essa camisa lançou... Lançaram pouquíssimas unidades e esgotou em tudo que é lugar. Vocês não vão encontrar lugar nenhum, pode procurar aí que não vai encontrar. Então essa camisa será sorteada no clube de membros quando a gente chegar no número que a gente vai definir e vai colocar aqui na aba comunidade, entendeu? Claro que não é pouco também, né? A gente tem que ter aí uma quantidade legal, mas enfim, vai ser um sorteio justo para quem tiver. E aí todo mês a gente vai programar alguma coisa específica para vocês, tá bom? Valeu. Pessoal?